Acompanhe comigo a notícia que chega agora, nesse instante, a Justiça da Espanha aceitou o pedido de liberdade condicional do ex-jogador brasileiro Daniel Alves, o ex-lateral da Seleção Brasileira, vai pagar um milhão de euros para sair da cadeia numa liberdade provisória e a Justiça também determinou que ele entregue os passaportes, ele tem dois passaportes, vai entregar os dois passaportes e fica proibido de sair da Espanha. Então, está aí a notícia chegando agora, a gente contou ontem que ele tinha feito esse pedido de liberdade provisória, a gente estava na expectativa do que a Justiça ia fazer, tem aí um dia de análise e a pena que era de mais de 4 anos, 4 anos e meio de prisão. A rigor são duas surpresas, né, Tiago? A primeira é porque a pena, imaginava-se que ia ser maior e ele conseguiu 4 anos, na época todo mundo comentou que a pena não foi tão grave quanto se imaginava e agora sim, essa concessão ao pedido dele de liberdade, como é que chama? Condicional? Liberdade provisória, né, liberdade condicional. Pode ser suspensa a qualquer momento. Aqui em espanhol é liberdade provisional, libertar provisional em espanhol, que é algo como uma liberdade provisória. E aí